Amados irmãos, bendito seja Deus por mais um dia, onde nós iremos aprender juntos a respeito das santas virtudes, ou dos anjos do coro das virtudes. Já deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, me siga também nas redes sociais. E vamos juntos nesse aprofundamento, conhecendo os santos anjos de Deus, esses irmãos maravilhosos que Deus nos concedeu de poder tê-los em nossa vida e de ter também a possibilidade de entrarmos em comunhão com eles. Hoje eu quero falar com você do quinto coro da hierarquia celeste, das santas virtudes, os poderosos anjos das santas virtudes. Quem são? Como nós podemos nos relacionar com eles? O que a igreja tem a dizer a respeito desses nossos irmãos poderosos, grandiosos, que estão prontos em ordem de batalha para poder ajudar você, sobretudo nas suas fraquezas, sobretudo na sua covardia, na minha covardia, e sobretudo quando nós precisamos, necessitamos de verdade, de alguém que nos coloque de pé. Vamos começar? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos. E pedimos ao teu Santo Espírito que possa iluminar o nosso coração, a nossa vida, a nossa alma, para que possamos adentrar nesse mistério lindo e misericordioso de ter irmãos no céu que intercedem por nós. Ajudai-nos, Deus, a conhecer os teus mistérios, a adentrarmos nesse lugar secreto, aonde nós encontramos todos os nossos irmãos dos santos anjos. Nós pedimos, Senhor, a tua graça pela interção da Virgem Maria, rainha de todos os anjos, para que possamos juntos aprender sobre eles. Amém. Amados, para falarmos das Santas Virtudes, eu acho que é importante, antes de mais nada, nós pegarmos a palavra de Deus, que se encontra aqui na Epístola aos Colossenses de São Paulo, a Carta de São Paulo aos Colossenses, que nos diz assim Ele é a imagem do Deus Invisível, o primogênito de todas as criaturas, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos, soberanias, principados, autoridades. Bom, aqui nós temos que entender que já o Catecismo da Igreja Católica nos diz que Cristo é o centro da vida angélica. Sim, Jesus é o centro da adoração, como diz Paulo, por Ele e para Ele, foram criadas todas as coisas, desde o primeiro serafim do céu até você que está me assistindo agora. Isso nos faz ter uma dignidade de igualdade enquanto filhos de Deus, enquanto acesso à glória do Senhor, como todos os anjos. A Santas Virtudes, o nome Virtude, eu quero colocar para você uma imagem aqui, se você olhasse para essa imagem, provavelmente você diria que essa é uma imagem de São Miguel, mas eu quero dizer para você que não, que essa é uma imagem que representa também a Santas Virtudes. Você pode olhar, aqui tem o escudo, esse anjo está com o escudo, e também com uma lança nas mãos. E ao mesmo tempo também vestindo uma armadura, uma roupa aí de proteção. Veja que também a sua estrutura é uma estrutura forte, poderosa. Bom, eu quero que você tenha bem em mente essa imagem, também quero te mostrar também uma outra imagem que demonstra também esta realidade das Santas Virtudes. Essa aqui, antiga, viu? Nós estamos falando aí do sexto, sétimo século, isso aqui é um mosaico na Igreja de Firenze. Você pode ver também as Virtudes aí com um cajado nas mãos, expulsando o mal, ou curando essa pessoa que está enferma de um mal, de uma doença. É isso que as Virtudes fazem. Agora vamos entender quem são de fato as Santas Virtudes, é o que elas realizam, o que elas podem fazer por nós. Vamos lá, vamos estudar um pouquinho mais. Bom, o nome Virtude, Virtu, ou Dinaemis, ou Dínamos, tem da mesma palavra Dínamos, Dinamês, em grego, significa força, encorajamento. Segundo a tradição clássica, eles são os anjos chamados de governadores celestes. Ué, mas as dominações não são? São as dominações, elas coordenam, elas governam os anjos. Já Tomás de Aquino nos diz, na Suma Teológica, que as Santas Virtudes são os anjos que protegem e que comandam o universo, as coisas criadas. Por exemplo, vamos falar aí do planeta Terra, ou então nós podemos pensar em grandes astros, como o Sol, por exemplo. Para Tomás de Aquino, essas Santas Virtudes cuidam das coisas materiais. Diz assim para nós, ó. Virtude, por sua vez, pode se entender de duas maneiras. Primeiro, de modo comum no sentido de que virtude é a intermediária entre essência e operação. O que quer dizer isso? A virtude, ela é o que nos dá a graça de enquanto eu sendo eu, Rafael, quando eu vou fazer uma ação, eu possa ser, continuar sendo. Se eu sou uma pessoa virtuosa, eu vou ser uma pessoa verdadeira como eu sei. Se eu não sou uma pessoa virtuosa, eu sou uma pessoa falsa. Então, quem não é virtuoso não é a si mesmo na hora de se apresentar e se dar totalmente. Então, Tomás está dizendo, nós podemos entender virtude assim, né? Ela é uma intermediária. Assim, todos os Espíritos celestes são chamados também virtudes celestes, quer dizer, todos os anjos, assim como essências, né? Mas o segundo sentido de que implica certo excesso de força, e assim é nome próprio de uma ordem. Então, as virtudes é uma ordem dos anjos, segundo Tomás, pegando o Pseudo de Dionísio, aquilo que fala sobre força, sobre poder, sobre graça. E ele vai dizer assim, o nome virtude significa certa força viril, inquebrantável. Primeiro, em relação a todas as operações divinas, tudo aquilo que Deus pede para que os anjos realizem, que eles sejam condiscentes. Segundo, para receber as coisas divinas. E assim, significa que se achegam, sem temor algum, as coisas divinas que lhes dizem respeito, que parece pertencer à força de âmbito. O que significa isso? Tomás está dizendo para nós que os santos anjos, em geral, possuem a virtude inquebrável de, inabalável, de seguir a Deus, de obedecer. Mas entre os anjos existem alguns específicos, que são chamados de virtudes. Esses anjos, a quem Tomás de Aquino vai dizer depois, que são anjos responsáveis também, que Deus deu a eles, a graça de executar as tarefas e realizar milagres nos corpos. Então, as santas virtudes também são anjos que realizam os milagres na nossa vida. Olha só, na questão 106, no artigo 6, São Tomás diz assim, As virtudes têm um poder sobre a natureza corporal na realização de milagres. Que forte isso! Portanto, as santas virtudes possuem essa graça. Já o pseudo-jonísio, ele vai falar para nós a respeito das virtudes, dizendo assim, O nome das virtudes indica que ela tem um nível igual das dominações e das potestades, um nível de governo, de autodominação, enfim. E diz, Ela é disposta harmonicamente, sem confusão, para receber os dons divinos. Quer dizer, O anjo das santas virtudes, quando Deus deposita uma inspiração, um dom específico neles, eles são inquebráveis. Eles não se deixam ser levados, não se perdem naquilo que Deus tem para eles. E depois, outra coisa. Normalmente, as santas virtudes, sobretudo na Idade Média, eram invocadas para o tempo de guerra. Soldados invocavam as santas virtudes para poder ter coragem para enfrentar os inimigos. Então, as santas virtudes são anjos capazes de conceder, claramente, tendo sempre como fonte, nunca eles mesmos, mas o próprio Deus, que é a verdadeira virtude, que é a verdadeira dínamis, que é essa capacidade forte de poder nos dar a força para continuar. Então, veja, qual que é a verdadeira força de Deus? Você lembra, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, quando Jesus está subindo aos céus, Ele chama os seus discípulos e Ele diz a eles, Permanecei em Jerusalém para que vocês recebam a força do alto. A força do alto quem é? É o Espírito Santo. E o Espírito Santo, uma das características do Santo Espírito, é que Ele é defensor, advogado, protetor. E é justamente isso que as santas virtudes fazem para conosco, no plano espiritual e na batalha espiritual. Por isso, é este anjo, que também pode ser representado como potestade, mas também é invocado como virtude, nos mostra esse escudo, essa proteção. Eu costumo dizer que as santas virtudes são as fortalezas, os anjos fortes, que quando você estiver fraco, se sentindo sozinho, peça a intercessão das santas virtudes, que virão e protegerão você. Então, num tempo de guerra, num tempo de dificuldade, você está se sentindo fraco interiormente, não consegue continuar, peça a intercessão das santas virtudes sobre a tua vida, para que as virtudes possam vir e te colocar de pé. É muito forte isso. É muito forte porque nós aprendemos, então, que o céu dispõe dos dons espirituais para ministrar sobre a nossa vida. Então, nessa quaresma de São Miguel, é muito importante nós entendermos quem é os anjos de Miguel. Quem batalhou contra o dragão foi Miguel e seus anjos. Nós temos que entender que todos os anjos foram provados e as virtudes também foram. Eu o anjo da guarda e passaram pela prova. Eu falo disso aqui no meu livro O Segredo dos Anjos e por isso eu quero mais uma vez dizer para você se inscreva no canal. Faça parte desse mover de Deus e eu quero fazer esse convite para ti. Depois eu vou colocar o vídeo aqui para te convidar melhor, mas saiba, eu quero que você saiba que dos dias 25 a 27 de novembro, na Canção Nova, nós teremos a nossa primeira conferência secreta. Padre Gabriel Vila Verde, Ana Clareito no Poeta, Padre Águro Domingos, eu, Rafael Brito, Priscila Camargo, Padre Rafael Romão, tantas outras pessoas, ministros, vai ter um momento forte, um ápice do nosso evento, vai ser a noite de adoração, porque nós iremos adentrar junto com os anjos nesse lugar secreto da adoração com o Senhor. Prepare o seu coração, se inscreva, garanta o seu lugar e venha para a Canção Nova. Gostou? Compartilhe, deixe o seu like, estamos unidos no Senhor. e eu quero mais uma vez rezar com você uma dezena do poderoso Terço dos Anjos que eu rezo todos os dias às 10 horas da noite no meu canal do YouTube. Vamos juntos comigo? Coragem! São Miguel me defende, São Gabriel me restaura, São Rafael me cura e fortalece a minha alma. Santos Anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos Anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos Anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos Anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos Anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos Anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos Anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos Anjos do Senhor, santos anjos do Senhor vem depressa em meu favor santos anjos do Senhor vem depressa em meu favor glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém santas virtudes rogai por nós rogai por nós benção né saber que nós temos esses nossos irmãos prontos para a luta hoje convidar você a acender uma vela pedindo para que o Senhor possa enviar as santas virtudes você que está sentindo fraqueza espiritual que desistiu do caminho volte Deus está contigo nosso Senhor te abençoe poderosamente que as santas virtudes estejam com você espero a nossa próxima live sobre os santos anjos e nós iremos aprender sobre as santas potestades tropa de choque do céu caríssimos irmãos eu estou passando aqui para fazer um grande convite de 25 a 27 de novembro acontecerá na canção nova o evento secreto será um grande encontro de cura e libertação na presença dos santos anjos na presença de jesus sacramentado você é o nosso convidado especial e no encerramento deste encontro dia de nossa senhora das graças eu estarei lá celebrando a santa missa e no final da santa missa iremos distribuir gratuitamente medalha milagrosa para todos os participantes então você não pode ficar de fora faça sua inscrição clicando nesse link está aparecendo aqui embaixo e venha receber as bênçãos do senhor e aí e aí e aí e aí